Gente, prazer, viu, imenso estar aqui fazendo essa participação especial na live das irmãs Brusaca. Coisa linda demais lá de Santo Amaro. Do Maranhão, não é isso? Muito massa. Obrigada, viu, pelo convite. Obrigada, Wenderson Campos. Tamo junto sempre, sempre me apoiando, Wenderson Campos. Então, tamo junto, viu? Vou fazer aqui umas duas, enquanto as meninas finalizam. Bora lá! As meninas hoje são minhas dançarinas. Vai lá, sim, vai lá! Vai lá! Minha vida muito boa aí Pra você ligar essa hora A sua foto não contiz Com o que você tá... Só as dançarinas, ó! Só mais um... Vem, Romeu, vem! Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei E ele fez o que você tá prometendo agora E ele tá no Viva Voz E ele tá no Viva Voz Ouvir você falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor, a gente está E ele tá no Viva Voz Ouvir você falar de nós E ele falou pra te falar E se você não tá fazendo amor, a gente está Essa, menino, essa live maravilhosa das irmãs pro Zaca E a Lani Reis Uh! Canta comigo, vai! Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não contiz Ouvir você tá no Viva Voz Ouvir você tá no Viva Voz E ele tá no Viva Voz E ele tá no Viva Voz Ouvir você falar de nós E ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor, a gente está E ele tá no Viva Voz E ele tá no Viva Voz E ele tá no Viva Voz E ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor, a gente está Aí sabe dançar Ô, Vinha, ensina, ensina Eu adorei esse negócio de ficar descalço, viu? Fazer mais uma, viu? Obrigado pela oportunidade Obrigado pelo convite Irmãs Bruzaca Diretamente de Santo Amaro para todo o Brasil Wenderson Campos Wenderson Campos Produções Viva-se, vem! Aqui é o Papa Clipo Cabelo a gente solta um pouco, ó Daí o Papa Clipo O Gatão dos Teclados Agora sim Muito obrigado, Francisco! De todos vocês Arrocha, mulher! Ai! 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 Ai, meu rio! Ai, meu rio! As nossas fotos tá cheio Pergunto assim depois Desafio! Não tive coragem Tô ouvindo Tô ouvindo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares para não te ver Tô rejeitando os convins pra beber Me dói falando em beber Beber era como eu chamava você São o doutor meu tipo E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Se essa noite eu te ligar Não me atenta Se acaso de madrugada Chegar algo volta pra mim Hackearam-me Hackearam-me Dizendo ainda te amo Te amo, te amo É alguém que sabe que eu te perdi Hackearam-me Hackearam-me Se acaso de madrugada Chegaram alguma volta pra mim Hackearam-me 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 Dizendo ainda te amo Te amo É alguém que sabe que eu te perdi Hackearam-me 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 Obrigado, gente Gatão dos teclados Cizem, golfinho Gatão dos teclados Gatão dos teclados Ela é só pequenininha A ravor dela O maior que ela Pretinha boa Pensa na preta O que é que tu quer, menino? O que é? Aquele jeito, hein? É isso aí Tá aqui em mim? Tá aqui em mim? Vem, pai 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 Só pra quem tá sofrendo Quem tem duas mulheres Quem tem duas mulheres O papai só tem uma E uma pescada na rua Molecade A mamãe é o pé de pano A mamãe é o pé de pano E o roba Pega Valeu Assim Obrigado Bora, bora, bora Maracá Filmes Maracá Filmes Maracá Filmes Maracá Filmes Maracá Filmes Com toda a vida Uma pra lavar e passar Pra ficar em casa, pra ter jantar A outra pra ver eu levar Eu que agradeço, muito obrigada O seu carro em casa e o seu tempo ficar Ai papai, estou Obrigado